e fala galera do canal tecnologia radioativa hoje quem fala mais uma vez sou eu o pedro e hoje aí eu vou estar ensinando vocês galera como fazer um hard reset desbloqueio ou até uma formatação para corrigir bug entre outros aplicativos no aparelho hoje eu estou com o motor motor smart o xd 305 é isso daqui vocês estão vendo a imagem bom pessoal procedimento é um pouco mais complicado do que o comum fora do comum mas se você seguir passo a passo aqui do jeito que vou falar pode ter certeza que vai dar certo bom então vamos lá lembrando também que serve para corrigir alguns bugs no aparelho entre diversas outras outras coisas não comece desligando o aparelho após ter desligado o aparelho pessoal vocês vão precisar em mãos um fone de ouvido sim pessoal isso mesmo o fone de ouvido vai ser para você dar um hard reset nesse celular pode parecer um pouco espantoso mas é necessário pessoal então vamos lá vão e plugam o fone de ouvido no celular e vão fazer agora o seguinte procedimento bastante atenção os vão pressionar o power e quando o aparelho vibrar vocês vão soltar o power e pressionar o volume para cima e depois segurar o botãozinho de chamada fica segurando os dois e até aparecer a tela do recovery do aparelho bom bom pessoal aconselho vocês colocarem o fone de ouvido para ouvir o aparelho vibrando então vamos lá eu vou e provavelmente não registrar o aparelho eu vou te dar o som o mammãozinho HamIha iedzieć por exemplo Floriany Jesus eu tenho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto